O momento da nossa indústria é um momento bem especial. Ou seja, nós estamos no limiar de sair de uma crise muito grande. E a tecnologia passa a ter um papel muito importante nisso aí. No ano passado, durante a Rio Oil & Gas, nós criamos a Arena de Tecnologia para expor suas tecnologias, seus equipamentos, seus serviços inovadores, criativos em um espaço onde nós também organizamos um debate sobre a questão tecnológica na indústria de petróleo e gás. Daí surgiu a ideia de nós nos aprofundarmos um pouco mais. E aí criamos a Oil & Gas Tech Week. Vai ser uma semana de programação. O primeiro dia vai ser dedicado a tendências. Depois nós vamos dedicar um dia à área de exploração e produção. Um dia para a área de abastecimento, refino, petroquímica, distribuição. E um outro dia para a área de gás e energia. E fechando o programa, no último dia, nós discutiremos muito mais questões regulatórias e como que nós estamos vendo também o caminhar dessas, a aplicação dessas tecnologias. Não percam a Oil & Gas Tech Week. O futuro é agora, de 21 a 25 de agosto, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O futuro é agora, de 21 a 25 de agosto.